Oi gente, tudo bem? Meu nome é Igor Saringer, do blog abidecleve.com e hoje eu vim aqui falar sobre faculdade. Bom, até o meio do ano, do terceiro ano do colegial, eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer na faculdade, eu já tinha pensado algumas coisas, mas nada era assim que eu queria fazer. E é super normal você demorar pra descobrir o que você quer, ou então não saber o que você quer fazer. Então não se sinta tipo, ai meu Deus, só eu que não sei. Porque não é só você que não sabe, tem milhares de outras pessoas. E não tem nada demais nisso, sabe? Em demorar pra descobrir o que você quer. E nunca é tarde demais pra descobrir. Mesmo que você descubra no fim do ano, no terceiro ano do colegial, não tem importância. Você pelo menos sabe o que você quer. Eu fiz técnico de informática no colegial, mas não era isso que eu queria pra mim. Sabe? Assim, foi legal o quanto eu fiz, mas eu não quero continuar com isso. Porque eu não acho a minha cara, apesar de gostar um pouco. Você provavelmente já deve ter feito testes por aí, tipo no guia do estudante, ou então, sei lá, esses sites aleatórios. E provavelmente deve ter dado coisas que você nem gosta, que você nem sabe que existiam. Então, sei lá, coisas assim. Eu já fiz testes duas vezes, uma fiz de revista, não, fiz três. Uma fiz de revista, mas eu não lembro o resultado, e nos outros dois eu lembro o resultado. No primeiro que eu fiz, deu alguma coisa relacionada com matemática. Aí eu fiquei tipo, eu odeio matemática, eu não quero essa bosta. Aí depois eu fiz outro, em outro site, e aí deu artista. Aí eu fiquei tipo, apesar de ter gostado da ideia, porque artista é legal. Mas enfim, esses testes sempre são furadas, eles sempre dão coisas que não tem nada a ver com você. Então hoje eu vim dar uma dica pra vocês, de como vocês podem escolher a faculdade de vocês, escolher a profissão que vocês querem seguir. E aí, vamos lá? Bom, quando você faz uma faculdade, você faz aquilo que você gosta, você faz aquilo que você acha legal, porque tem a ver com você. Então, você vai pegar uma folha, e um lápis, uma caneta, tanto faz. E aí você vai escrever coisas que você gosta de fazer, coisas que você acha legal, e também matérias que você gosta. Então, assim, ó, eu vou escrever, eu vou fazer aqui por mim. Eu gosto de desenhar. Eu também gosto de criar coisas. Tipo aqueles vídeos da AI que eu faço, sabe? Eu também gosto de editar. É porque como eu faço vídeo, então, sei lá, eu gosto de editar, sabe, a parte de edição. Eu também gosto de... Eu também gosto de esportes, no geral. Também de academia. Então, eu vou pôr junto aqui. Também eu gosto muito de fotografia. No geral, sabe? De tirar a foto, de editar a foto. Bom, eu acho que tem mais coisa, mas eu não tô lembrando agora. E também você põe algumas matérias da escola que você gosta. No caso aqui, como eu já sei que eu quero e tudo mais, eu também não gostava de nenhuma matéria da escola. Então, eu não vou pôr... Não, eu gostava de artes. Então, eu vou pôr... Aí você põe as matérias que você gostava também. E depois, escrevi em outra folha e também um pouco maior. Bom, aí depois você pensa em profissões que tem um pouco a ver com essas coisas que você gosta. Assim, eu sei que nenhuma profissão que eu vou pôr aqui é somente isso que eu tô pondo. Somente tem a ver com isso aqui, que eu gosto. Mas você tem que achar alguma coisa em comum entre a faculdade, entre a profissão e você. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui de cor. Em desenhar, pode ser moda, pode ser web designer, pode ser quadrinista, pode ser ilustrador, pode ser arquitetura, pode ser arquitetura, então, tipo, você tem que pensar em coisas que utilizam essa coisa que você gosta, que é desenhar. Eu sei que nenhuma faculdade aqui é somente desenhar, mas a ideia é essa, você descobrir, por exemplo, essas faculdades, essas profissões, você descobre elas e aí depois que você anota todas elas aqui, você vai no Google e pesquisa sobre elas, sobre a grade curricular, sobre o que elas fazem, que área de trabalho elas te oferecem, salário. E uma coisa legal de fazer é você não só olhar no Google, mas também olhar no YouTube. Porque o YouTube, na minha opinião, é muito melhor que o Google, porque você vai, não vão ser textos ensaiados, entendeu? O que pessoas pensaram para escrever. Vão ser coisas espontâneas de pessoas mesmo, que trabalham nessas áreas e vão falar a opinião delas sobre essa profissão, sobre essa faculdade e, sabe, sobre o que elas pensam, sobre o que elas vivenciaram, as experiências delas, entendeu? É bem melhor do que você ficar lendo texto decorado na internet. Então aqui em criar coisas pode ser publicidade e propaganda, também pode ser rádio e TV. Rádio e TV também entra em editar. Em esportes e academia, a gente pode fazer educação física. Em fotografia, fotografia, acho que tem faculdade de fotografia, não tem? Enfim, vou pôr fotografia normal. Fotografia. É que eu não sei as profissões que tem com fotografia. Eu sei que você pode fotografar paisagem, então, fotografar pessoas, tipo, modelos, sabe? Tem várias coisas. Artes, tem artes mesmo, sabe? Artes também entra em história, porque artes não deixa de ser história. Então tem várias coisas e aí você vai anotando elas todas. Você também pode fazer isso na cabeça, mas na cabeça é ruim, porque você não organiza os seus pensamentos e você vai deixar passar um monte de coisa. Então é mais fácil você pegar aqui uma folha e uma caneta e anotar tudo, porque aí você não esquece e também você consegue organizar tudo. Então agora que eu pensei em tudo que tem a ver com as coisas que eu gosto, é só você ir pro Google, pro YouTube e pesquisar. Eu escolhi pra fazer na faculdade publicidade e propaganda. Então quando eu tinha escolhido isso, eu comecei a pesquisar. Eu fui no Guia do Estudante, eu fui no YouTube, pesquisei sobre pessoas que estão fazendo essa faculdade, sobre pessoas que trabalham nessa área e vi o que elas falavam, sabe? E eu gostei das coisas que elas falavam, achei que foi uma coisa legal, acho que vai ser legal isso. Então é assim que você descobre o que você quer fazer na faculdade, sabe? Com certeza deve existir outras maneiras de você pensar no que você quer, mas esse jeito aqui eu achei muito legal, porque você consegue organizar, você vê coisas que tem a ver com tudo que você gosta. tem gente que escolhe a profissão, aí a faculdade, etc. só por causa do salário, só por causa do dinheiro, mas uma comparação bem próxima que eu encontrei foi a puta, a prostituta, pra ser mais chique. Ela acorda, ela não dá de manhã, ela dá de noite. Ela sai todo dia de noite pra se vender, mas você acha que ela se vende porque ela quer, porque ela acha legal, ou por outra razão? Tem até algumas que sim, mas a maioria não, elas estão se vendendo pelo dinheiro, porque elas não têm muito estudo, eu acho, né? Porque se elas se submetem a isso, acho que é porque não tem outra saída. Mas enfim, elas conseguem em duas semanas muito mais do que o salário mínimo, porque se elas não têm muito estudo, elas não vão conseguir um trabalho muito bom, então elas vão ganhar pelo menos um salário mínimo. E se elas, por exemplo, se venderem todo dia durante duas semanas por 100 reais, elas conseguem 1.400 reais, que é mais que um salário mínimo. Então elas não estão fazendo isso porque elas querem, porque elas gostam, elas estão fazendo isso pelo dinheiro. E vai ser a mesma coisa a você, você vai querer acordar 6 horas da manhã todo dia pra ir pra um trabalho que você odeia, que você não gosta de fazer, que você acha chato, sabe por causa do dinheiro? No começo até vai ser legal, você vai gostar porque você vai estar ganhando bastante dinheiro, vai poder fazer as suas coisas, etc, mas depois com o tempo você vai, sei lá, você vai acordar 6 horas da manhã e vai pensar nossa, que saco tô indo pra aquele trabalho chato de novo, não quero mais fazer isso. Com o tempo vai cansando e aí você pode voltar atrás, só que vai demorar porque talvez você queira fazer outra faculdade, aquela faculdade que você queria fazer antes de fazer a que você fez só por causa do dinheiro ou então arranjar outro emprego, às vezes pode demorar. Então é mais fácil seguir seus sonhos, seguir as suas vontades no começo do que depois. Bom, esse foi o vídeo, foi um vídeo assim pra ajudar pessoas que não sabem o que querem fazer na faculdade. Eu espero que esse vídeo ajude, né? Façam aquele negócio que eu fiz, que eu ensinei e vejam se te ajuda. Se te ajudar, comenta aí embaixo se te ajudou, se não te ajudou e também fala aí nos comentários o que você quer fazer na faculdade, o que você gosta, o que você não gosta e não esqueçam de curtir o vídeo se esse vídeo foi legal, se te ajudaram. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal pra mais vídeos e tchau, até o próximo vídeo. E essa vai pra quem pergunta como é que eu gravo meus vídeos. Então, aqui tá o caderno, etc. Aí eu coloquei uma blusa embaixo pra ficar um fundo legal e não ficar essa cor da madeira. Aí eu também uso um pra ficar mais alto, eu coloquei a caixinha de DVD do Harry Potter e aqui tá o tripé. E aí, né, o tripé ele não tava ficando, então eu tive que colar um durex aqui e aqui embaixo pra ele poder ficar inclinado, senão o peso do celular caía. Então, sabe, é bem simples. Tchau, tchau.